Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Eu Sou Esté e você está no canal Esté Lebrancinhas E no vídeo de hoje você vai conferir os 10 materiais que você precisa ter se você quiser começar no artesanato Não necessariamente esses, mas eu vou dar umas dicas para se você quiser começar no artesanato Para você ter alguns materiais básicos, ok? Então, vamos lá! Então, vamos começar pelas tesouras, tá? Aqui vocês estão vendo várias tesouras de vários tamanhos, tá bom? Essa aqui eu uso para cortar tecido, essa daqui eu uso para cortar papel E essa daqui eu uso também para cortar papel, EVA, qualquer material que seja papel e não tecido, ok? Aqui uma dica importante que eu dou para vocês é sempre tenha várias tesouras na sua casa Por quê? Porque cada tesoura que você tem, que você faça algum trabalho, você vai gastando o fio dela Então, eu sempre dou essa dica de sempre ter uma tesoura para cada tipo de material que você tenha, ok? E é claro, vários tamanhos, porque se você tiver que cortar um papel um pouco mais pequeno, algo um pouco mais detalhado É claro que essa tesoura aqui é bem melhor do que essas grandonas, não é verdade? O cortador circular Esse daqui é de 60mm, vocês já viram ele por aqui, certo? Esse aqui é aquele que destrava, ó Tá? Então, o cortador, ele é ótimo para você trabalhar caso você queira algo um pouco mais rápido, tá bom? Existem vários tamanhos desse, eu já falei um pouco mais sobre ele aqui no canal É muito bom ter ele, tá? Você tem aquela segurança aqui, como eu já falei em um dos vídeos aqui no canal E você tem um pouco mais de agilidade com ele, caso você queira algo um pouco mais rápido, ok? Os estiletes Esse estilete aqui é bem velhinho já, como vocês podem ver, já está até com a lâmina um pouquinho enferrujada, ó Mas ele é muito útil e vocês vão usar muito o estilete em artesanato, ok? Por quê? Porque caso vocês queiram cortar alguma coisa, acertar Para cortar isopor, o estilete é ótimo, tá? Outra coisa também que eu poderia falar aqui, como material é lixa, tá? Lixa é sempre ótimo para você ter aí na sua casa, pelo menos umas duas para você usar, ok? E é claro, continuando ainda no mundo dos estiletes Tem esse daqui, provavelmente esse aqui é novo para vocês Mas tem esse aqui, ó Esse daqui é a lâmina dele, tá? É ótimo, tá? Tanto em artesanato com papel, quanto para costura também, tá? Esse daqui é ótimo Desde que eu comprei eu uso muito para tirar costura Para fazer... Para reciclar coisas, tá? Que nem eu estava fazendo aqui agora há pouco Deixa eu até mostrar para vocês aqui, ó Tirando o zíper dessa bolsinha, tá vendo? Que ela está bem estragadinha, ó Já tem um buraco aqui embaixo, ó Que ela rasgou Então eu estava tirando o zíper Por quê? Porque o zíper, ele ainda está bom, entendeu? Ele está ótimo esse zíper E eu não queria perder o zíper Já que eu já perdi a bolsinha E o que eu estava fazendo com esse estilete? Justamente tirando o zíper, tá? Claro que você não vai meter a coisa aqui assim, ó Para arrebentar com o zíper E nem estragar a costura do zíper, né? Então aqui tem uma costura aqui bem rente E você pode pegar aqui na linha E arrebentar, ó E ir tirando Conforme você queira Por causa da ponta Essa ponta aqui, ó Essa ponta aqui é ótima Para você tirar costura Fazer detalhes É maravilhoso E esse daqui a gente vai usar também Muitas vezes aqui no canal Para a gente fazer detalhes Em outros materiais, ok? O kit que eu comprei Ele já veio com algumas lâminas, ó Como você pode ver, ó Com algumas lâminas Que é só você tirar aqui Desenroscar e trocar Agora partindo para o mundo dos furadores Temos aqui três tipos de furador, tá? De três Dois tipos de furador Mais três Dois tipos Mas eles são diferentes Por que que eu falo que é diferente? Esse aqui Ele é aquele Tipo alicate Tá? Tá vendo? Tipo alicate Mas ele é O furo é pequenininho Não sei se vai dar para vocês verem Aqui o furo Aqui dentro Mas ele é bem pequenininho Já esse daqui Ele também é tipo alicate, ó Ele é tipo alicate Ele é bem mais forte Do que esse daqui Esse daqui é um pouquinho mais molinho Esse daqui você precisa fazer bastante força Porém o O furo dele É maior, tá vendo? Porque esse daqui é o furo padrão de caderno Esse daqui Esse daqui é aquele furo padrão de tags Sabe aqueles furinhos de tags? Eu vou deixar até aqui na tela para vocês verem Aqueles furinhos de tags que você coloca o barbantezinho Ou aquela fita de cetim Então é esse furo aqui que você faz naquelas etiquetas pequenas, ok? Continuando aqui no mundo dos furadores Tem esse furador aqui Esse furador aqui Ele é o terror das artesãs Por quê? Porque a gente vê vários desses E que sempre quer comprar todos, né? Fazer aquela montanha de furador em casa Sendo que quase nunca a gente usa Só que É ótimo ter essa montanha de furadores Por um único motivo Quando você precisar Em vez de você fazer essa flor aqui Como esse furador é de flor Essa flor aqui Na tesoura É ótimo Você pega aqui Coloca o papel aqui E fura Já sai a flor aqui Já você economiza muito tempo Ok? Então não existe só desse tamanho Existem vários tamanhos desses furadores De vários desenhos De círculos Oval Vários formatos também Tem aqueles de canto Eu vou deixar vários desses aqui Várias imagens desses furadores aqui Lá no blog Pra vocês terem uma ideia Ok? Uma ferramenta que eu não Fico sem É esse alicatezinho aqui Que ele já tá até enferrujado Coitadinho Tá vendo? Já tá bem Ele é bem velhinho Tá? Desde quando eu comecei a fazer pulseira E começar a trabalhar com miçangas Ele vem me acompanhando aqui Desde sempre E qualquer coisa que você queira pegar Por menor que seja Assim, ó Ele consegue pegar E ele é ótimo, tá? Você consegue pegar coisas bem pequenas Sem estragar, ó E pode também Mexer com coisas pequenas assim, ó Como vocês estão vendo Com um alicate também Porque com a mão Você vai ficar horas e horas Pegando aquelas pérolas Sabe aquelas mini pérolas Metade de pérolas Meia pérolas Então É ótimo você ter esse aqui, ó Porque aí é só você passar O alicate na pérola Pegar, colocar onde você quer Empurrar ela um pouquinho aqui, ó Acabou É trabalho Trabalho feito, entendeu? E é um tempo que você economiza Com essa ferramenta aqui É claro que existe de vários tamanhos Existe esses daqui também de corte, tá? Pra vocês que trabalham com miçanga Também É ótimo você ter essa ferramenta aqui E também aquele kit imenso De ferramenta desse tipo aqui É ótimo também, ok? Agora vamos para a minha maravilhazinha Minha maravilhosa cestinha Por que que eu tô falando que ela é maravilhosa? Tá vendo que tem um monte aqui, ó Ó, tem um monte de cestinha aqui, ó Ela é pequenininha, tá? É que vocês estão vendo ela enorme aí Mas ela é pequenininha Não tem nenhum palmo, ó Tá? Eu vou aumentar aqui a tela Pra vocês verem como é que ela é pequenininha Ó, ela é pequenininha Como vocês podem ver Ajustar aqui Pronto, ajustar Ela é pequenininha Como vocês podem ver, tá? Mas por que que eu uso elas, ó Pra quando eu estiver fazendo artesanato Que eu tenho mil e uma coisa pra cortar E colar umas junto com a outra E fazer aquelas miudezas todas Essas cestinhas são as minhas melhores amigas nesse caso Por quê? Porque eu coloco, vamos supor Aqui um pouquinho de... A flor de papel Aqui a seda Aqui eu coloco a cola Aqui eu coloco outra coisa E elas são ótimas pra organização Na hora que você estiver fazendo artesanato É óbvio que você não precisa ter esse tipo Como eu tenho aqui, tá? Vocês podem comprar outros tipos Ou você pode pegar também aquelas Caixinhas pequenininhas Que você tem aí na sua casa Sobrando Então, vocês podem pegar ela E deixar num cantinho Aí no seu cantinho de costura Ou no seu cantinho de artesanato Pra sempre deixar organizado Quando você for fazer O seu... A sua encomenda O seu artesanato, ok? Só que essas aqui Tem um diferencial E com certeza vocês vão adorar ela Por quê? Porque se você não tiver muito espaço aí na sua casa Elas empilham Tá vendo que tem uma entrada aqui Então, você pode colocar elas assim, ó E ela vai empilhando Uma em cima da outra E ela vira uma torre Ou seja Se eu não tiver muito Ó, vou até mostrar aqui pra vocês, ó Se você não tiver muito espaço aí na sua casa Ela é ótima pra você Por quê? Porque depois, ó Você tira E guarda ela no cantinho aí Você pode até colocar alguma coisinha aqui de enfeite Ou mesmo pra organizar aqui Depois você pega ela E... E usa no seu artesanato Por último, mas não menos importante Temos essa belezinha aqui Que está cheia de coisa Como vocês podem ver Mas é a nossa caixa organizadora Que tem vários tipos e vários tamanhos também De várias cores Como vocês podem ver Aqui eu tô organizando as minhas fitas Meus elásticos E coisas de costura, tá bom? Então aqui você pode ver Que eu tô organizando minhas coisas de costura, ó Como esses elásticos aqui Que eu vou fazer um vídeo sobre elásticos pra vocês também, tá? E essas... 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 Essas caixas organizadoras Elas são ótimas Por um único motivo Organização Você pode pegar várias dessas aqui Organizar todas Eu tenho várias dessas aqui em casa, tá? Tenho muitas dessas aqui em casa Porque é ótimo pra organizar as minhas lembrancinhas Os meus utensílios de costura E você pode ter pra qualquer... Qualquer nicho de artesanato Você pode ter essas caixas organizadoras É super baratinho É super baratinho Existem aquelas pequenininhas assim Existem aquelas enormes Eu tenho duas daquela grandona Que é pra organização Pra coisas maiores Tem essas aqui que são um pouco... São médias, né? De média pra pequena Tem uma maior que essa Tem outras que são assim pequenininha Que são três... Seis... Compartimentos Existem essas assim de transparente Existem de cores Existem aquelas que tem maletinha E você tem várias dessas assim Uma dentro da outra É muito linda Eu quero muito trazer aqui pro canal essas E... Essa daqui foi a última peça Pra você organizar o seu... Seu ateliê Organizar o seu material de costura E artesanato E é claro que não pode faltar aí no seu cantinho Pra você começar a trabalhar E pegar no pesado, ok? Agora eu quero saber de você Qual desses materiais você tem Ou você gostaria de ter? Deixa aqui nos comentários E não se esqueça de deixar o seu like Que isso me ajuda muito De se inscrever no canal Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito E se você já é inscrito Muito obrigada pela sua presença aqui no canal E muito obrigada pelo carinho Passa lá nas redes sociais E não esquece de conferir várias dicas lá no blog, ok? Então é isso Eu fico por aqui Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus